Aos 33 anos, o youtuber Felipe Neto acabou galgando o posto de um dos maiores influencers digitais do Brasil. E chega uma triste notícia que envolve um policial militar, segundo as informações dadas pelo próprio Felipe Neto. São informações tristes e, ao mesmo tempo, muito preocupantes. Já, já, mais detalhes pra você. Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no Ar. Se você não conhece o nosso programa, se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se. Me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Agora sim, Felipe Neto, recentemente, tinha feito uma publicação, né, comparando o número de perdas pela Covid-19 do Brasil com outros países. A gente já sabe, né, que a essa altura o Brasil já tem quase 500 mil vidas perdidas pra essa doença terrível. E muito ainda precisa ser feito. Só que, gente, segundo as informações dadas pelo próprio Felipe Neto, como mostra essa reportagem publicada pelo site do jornal Carioca Extra, após fazer, né, essa observação do número de perdas da Covid-19 no Brasil e como outros países estão reagindo, ele teria sido ameaçado de morte por um policial militar do Rio de Janeiro. Olha só o que o Felipe Neto disse. Não existem palavras que possam descrever o que eu enfrento e o terror com o qual preciso conviver 24 horas por dia. Um profissional que representa uma corporação, que suposto também que deveria garantir a minha segurança e de toda a população que é paga pra isso desejar a minha morte. Eu te disse aí o Felipe Neto, que mais uma vez revela ao público que está sendo ameaçado alguém querendo tirar a sua vida. E nesse caso, segundo as informações, mais uma vez, dadas por ele, essa pessoa seria um policial militar realmente muito lindo. Essa informação, não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.